Eu também não posso ir preso, só que você dessa batalha não sai ileso Não vou explicar o porquê, não tem porquê É proceder que vem pra estabelecer o progresso Manifesta que no Brasil você é 90 na pista, tô a mais de mil Mas consciente, um passo de cada vez Sem pagar de valente, sem pagar de freguês Sem ser burguês, sou da favela e tô ligado E às vezes também tô condicionado a trabalhar fazendo aquilo que eu não gosto Mas hip hop é o que eu gosto, é o que eu aposto Por isso que eu faço no compasso, sem estar dalhaço, não sou palhaço Mas o meu coração tá no nariz, eu levo tudo a sério pra marcar A nossa diretriz tem que ser correto, usando essas letras do alfabeto É tudo ao vivo, é tudo papo reto Piscou, perdeu a magia Essa fita mesmo, manda sua poesia Tem Yeah Demorou Rima boa É o que a minha pessoa traz Aquela com magia, cujo call te satisfaz Você sabe que ganha de mim, você não é capaz Nessa pista tá há mil, tá há mil anos atrás Que eu tô ligado, a ideia tá na frente Vinição, você é das antigas, mas não honra a minha patente Eu faço a rima diferente Cujo entra na sua mente, você não entende nada Chegou aqui no final, já é the end pra você Show, vai embora Minha rima é ilesa Cê não pode ir preso, mas sua mente já é presa E aí, como funciona esse sistema? Noventa é aquele cara cujo call lhe causa um problema Vacilão, idiota, lorota, é o que tu fala Por isso, noventa bala, daqui cê já vai pra vala Cê falou que o coração é no nariz, cê origina Então desculpa, porque hoje eu dou um soco na nariz E coração, ao mesmo tempo, é dois patos num tiro Cê sabe que eu nunca erro quando miro Ei Demorou Aê, cê terminou, foi me dar um mic pra eu exercer minha vocação Você sabe que o mic não é na tua mão O lugar certo, por isso queria dar na minha Então me dá as duas Que eu vou provar que eu não sou urna Parece um cara falsificado já Pego, te deixo de lado, você tá ligado noventa Chegando, deixando você já lá atrasado Porque pra mim você não passou de retardado Por isso que agora sua mente não faz nada É só falar palhaçada Eu não preciso ganhar de você fazendo a porrada flipada Eu faço a minha rima acelerada Cujo call você não entende nada Eu já vou entrando na sua mente Você sabe que isso é como se fosse subconsequente É consequentemente da sua morte Por isso que eu entro na sua mente Porque agora você pegou noventa Cê sabe que não aguenta Por isso que você tá sem sorte Que na sua boca sua mente é oca Por isso que cê marca a toca Noventa vai provando Que daqui já pode trazer outra Traz o Cris ou traz a Clara Porque a minha rima dispara Que diferente de você eu trago uma rima rara O lembrete que eu sou bom para cacete Comparado a esse cara que tá do meu lado A minha frente não dá nada Até porque essa pegada Você é aquele cara que não consegue subir Nenhum degrau da escada Tranquilidade total Tranquilidade total Subi vários degrais Tô na laje Tô na memória É você que não consegue contar Bastar a história É constatar Tem que ser correto Por isso que eu falo devagar No papo reto Não adianta acelerar Parceiro, cê apanha Acelera, acelera E no final você não ganha Não ganha, sabe por quê? Prefiro ser claro Do que seguir acelerado E ninguém entende O que eu falo assim não dá Tem que ter conteúdo na presença Porque senão, parceiro A linguagem não compensa Se ninguém entende o que você diz Como é que dá pra ser feliz? Por isso seja de raiz Aquilo que eu falo é claro E é uma vez só Não preciso decorar, parceiro Nem preciso ser o melhor Dessa fita O negócio é não se irritar Com o que contradita Isso é o compromisso Por isso que eu continuo fazendo E não desperdiço Bagulho muito doido O brilho no seu olhar Quase que me emociona Eu pensei até em parar Mas eu não posso parar Mas entendo a espiritualidade Que tá no olhar Essa é a pura identidade A pura identidade A pura identidade Que tá no olhar Que tá no olhar Obrigado.